Salve, salve, família! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim! Então, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá, meus amores? E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque finalmente chegou a minha placa de mil inscritos do YouTube e eu estou muito feliz e, gente, como eu ia falando para vocês, ela é muito fofa, muito bonita, mas eu quero falar uma coisinha logo para vocês, para mostrar ela para vocês, tá, gente? Eu quero... Gente, ignora a blusa, tá? Foque em mim e ignore a blusa, ok, meus amores? É... Quero falar uma coisinha para você que está aí na luta há algum tempo, assim como eu, para nunca desistir do seu sonho, saber que você é capaz e você vai conseguir, você só vai correr atrás do que você quer, primeiramente, fé em Deus, que a gente confere, consegue tudo o que queremos e foco e existência também, né, gente? Acho que a gente tem que persistir, nunca desistir e é isso. Então, meus amores, deixando bem claro, essa é a minha placa do YouTube. Então, meus amores, como eu falo, o bebê está sempre atrapalhando, deixando bem claro que essa placa de mil inscritos do YouTube não é verdadeira, né, gente? Lógico que o YouTube não ia me mandar uma placa de mil inscritos, né, meus amores? Então, gente, o que eu resolvi fazer? Eu comprei uma placa personalizada, que é aqueles quadrinhos decorativos no Mercado Livre, tá, meus amores? E ele é muito fofo, eu comprei, se eu não me engano, foi na quinta-feira e chegou ontem aqui, tá, meus amores? Então, gente, vou estar mostrando para vocês, espero muito que vocês gostem dela, porque eu amei, ela é muito fofinha, tá, gente? Então, bora lá para mostrar para vocês. Então, meus amores, eu ainda não, quer dizer, eu já abri, perdoem, eu já abri, porque eu sou dessas, eu sou curiosa, eu não resisto, tem que ver logo. Aí, gente, ela é bem maneirinha, porque como eu falei, ela é um quadro personalizado, tá, gente? E eu comprei mais, estou instando as bolinhas, gente, eu amo instalar essas bolinhas. E comprei mais, passou uma coisa assim, tipo, de recordação, se é que vocês não entendem, porque, tipo, toda vez quando eu olhar para ela, aí eu vou, vai vir na minha mente assim, hoje é essa daqui, que é um quadro decorativo, né, mas amanhã ou depois, quem sabe, com foco, perseverança, fé e muita existência, eu não vou poder estar com a minha verdadeira, né, meus amores? Então é isso, vou estar mostrando para vocês agora, tá, meus amores? Gente, não vou falar o preço para vocês, porque eu não lembro o preço que ela foi, tá, gente? Sou muito rinda lembrar as coisas. Ela veio bem embaladinha, gente, na verdade eu não sei, para ter tanto cerimônia, né, mas... Estou aprendendo aqui, meu Deus. Minha tão sonhada placa de mil inscritos, olha isso, gente, gente, ai meu Deus, olha isso, gente, que perfeição, amei, amei, gente. Deixa eu tentar colocar ela assim desse lado aqui, o bebê está mexendo aqui no vingolide, aqui, gente, como é, eu não sei, gente, como é que eu vou fazer para vocês verem, vocês vão estar vendo o contrário aí, mas aqui está escrito, parabéns, parabéns, sigam-se o Romã de 2, que é o nome do canal, por atingir a marca dos mil inscritos. Aí, aqui embaixo tem o YouTube, aqui tem a... Ah, gente, o negócio lá do YouTube, que eu não sei bem falar, quer dizer, eu sei falar, só que eu já esqueci o nome, como é que eu falo isso aqui. E é isso, gente, olha, que fofinha, como eu falei para vocês, é um quadro decorativo, tá, meus amores? É muito linda ela, eu amei, fofa, fofa, fofa. Gente, é... Eu queria mostrar para vocês o contrário, só que está... O que eu faço, gente, para mostrar para vocês, assim, ao contrário, assim, as coisas... Acho que está bom, né, gente? Então, gente, que fofa, olha isso. Deixa eu tentar deitar assim. Ah, gente, essa também ainda não dá, assim, também não dá. Ah, gente, mas é isso, deu para vocês perceber um pouquinho, né? É... Ver, né, gente? Eu vou tentar virar o celular aqui para me mostrar para vocês, assim, na parte de trás, tá? É... Como é que você diz, gente? Perdoe, na parte de trás, não, é... Vou virar a câmera para vocês verem, mas melhor, assim, os nomes, porque está no contrário, porque está na câmera de frente, tá, meus amores? Gente, eu acho que eu coloquei ela aqui na parede, porque no ring light não estava ficando muito bacana a imagem. Agora dá para vocês perceber como que é, né? Aqui, olha. Parabéns, Cidinha Silva, uma de dois, que eu li agora para vocês, tudo certinho. E a louca, gente. Finalmente eu consegui lembrar o nome, a loucazinha do YouTube aqui, ó. Muito fofo, né, gente? Fala aí nos comentários o que é que vocês acharam da minha plaquinha de mil inscritos, tá, meus amores? Gente, olha quem tá... Quem tava aqui agoniado para aparecer no vídeo, resolvi pegar ele aqui. Falei com o pessoal. Pessoal! Eiii! Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da minha plaquinha de mil inscritos, tá, meus amores? É... Se você gostou do vídeo, é... Não esquece de deixar seu like. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família, tá, meus amores? É... Não esquece de ativar o sino das notificações para não perder o conteúdo aqui do nosso canal, tá, gente? E é isso. Fiquem todos com Deus. Beijinho e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!